Salve rapaziada, Brumba aqui começando mais um vídeo pro canal. Galera, estamos aqui no Curitiba Drift Show. E hoje tem Drift, hoje tem rolete, chevette, hoje vai ser legal demais. Saí lá da minha cidade pra vir aqui. Esse evento já aconteceu ano passado. O cara pavora, é foda. Essa é a segunda edição do evento, a primeira foi em novembro do ano passado que eu estive aqui com o 350Z. E hoje eu vim só pra esse geoevento gravar os caras dando aqui. Também vou, vou mudar a aceleradinha no chevetinho do Viper. Mano, vai ser demais. Já estamos com o coletinho de imprensa aqui, a gente tá indo agora pra pista filmar. Galera, acabei de perder um acidente, mano. Tava aqui filmando, parei de filmar. O chevetinho veio e deu ele aqui no muro. Olha a pancada aqui, galera. Veio reto aqui, ó. Marca de pneu. Então, deu ele. Vou pegar aqui. Sobrou do carro. Vamos levar lá, né? Ó, caiu aqui, ó. Uts. Ô, Estrela, dá pra dar uma palavrinha com nós aqui? E aí, Bruno Bar, meu parça. Aí, rapaziada, esse aqui é o Bruno Viper, né? O Xará, pra quem não sabe que a camisa aqui, ó. Matrocinado Blinkless by Bruno Bar. Bruno Bar by Blinkless. Galera, vim lá da minha cidade pra andar nesse carro. Não quebrou ainda, né? Não, ainda não. Eu zoio pra caralho os caras, mas eles gostam de mim. Xeveteiro, né, rapaz? Eu gosto, você gosta deles. Eles gostam de mim. Então, a gente vai fazer um sorteio de umas voltas rápidas aí da galera que participou no Facebook. Ah, é, sorteio, é. Tem mais de 400 compartilhamentos. 400 compartilhamentos, tem uma galera aí. Vai ganhar a volta rápida do meu carro e depois vamos ver se o bar consegue tomar o xevetão. Será? Ah, para, né? Tu disse que é difícil, xeveto. Olha, eu não sei, é o que dizem. Galera, eu acho que vai ser bem de boa. Vamos lá, espero que sim, né? Se provo bem do meu xevet, eu espero que seja de boa. O Sartor, pois é. O Sartor é bração. Consegue tomar o xevet? Eu consigo. Mostrar para vocês esse xevetinho aí nos detalhes. Abrir o capô aqui. Olha a mãe, olha a mãe o que tem que fazer para abrir o capô. Vai apertando, fica apertando, fica apertando, está baixo. Tá vazou. Precisa de um homem de verdade para abrir, né? Ah, louco. Fala aí para nós desse carro aí, Brunão. Vamos lá, mano. Receita básica, P20 Turbo, feito pela Power Rover. A gente tem o que aí? Tem o miolo todo forjado, pistão, biela, pino. No lugar da junta a gente fez o ring. Então não tem mais junta, pode meter pressão. Não estou entendendo nada do que você está falando, mas tá, é forte. Depois a gente bota a legenda. É, é forte. É forte, é forte. Mil cavalos tem? Mil e oitocentos cavalos? Não, não, está com quatrocentos agora. Quatrocentos? Quatrocentos cavalos. Esse cara, eu falo muito, não, 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 não. Não tem, 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 não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. O chassi dobra com quatrocentos cavalos. Cara, eu te mostro a rachadura aqui. Ah, sei eu. Já está rachado o carro, já. Turbina K24, lá com a TurbX, o ala da TurbX patrocina a gente aí. E é isso, mano, é o básico com algumas coisinhas a mais aí. Tá, e me diz um negócio, esse HKS aqui. Ah, esse aí é o que dá spec japonesa pro carro, né, cara. Dá uns quente cavalinho a mais. Os adesivos dá 20 cavalos. Na verdade, tem um encheio de adesivo, né, pra tentar deixar o carro mais forte. No para-brisa, quantos cavalos tem aqui? Ah, tem uns 50 por baixo aí, né, cara. É muita adesiva. O da Power Over sozinho dá uns 20. É, então por isso que tem quatrocentos cavalos, né, o carro encheio. Não, é adesivo, é adesivo. Vou mostrar o carro por dentro aqui, vou tentar entrar nesse negócio. Vai. Tá meio batido a porta, o que aconteceu aqui. Porra, Sartor, acho que você passou por aqui, né, Sartor. Vou entrar aqui, galera. Pessoal, o pé não entra aqui. Eita. O interior é do Chevette, né? Todinho. Isso aqui é de carro turbo, hein. Carro Tune. Tune. É Tune que se fala. Aqui, ó, conta giro, shift light, o freio de mão. Futeczinho, ó. Caraca, o freio de mão aqui é pra não errar, né? Pra não errar, pra não errar. Ó, o caminhãozinho original de Chevette, quatro marchas. Nossa, mãe do céu, eu não vou dar conta de dirigir isso aqui. Nossa, a terceira marcha aqui, ó. O cara bate no freio de mão. Tem que ser com a mão assim de lado. Tem que ser com a mão aberta, assim, ó. Se o cara fizer com muita força, perde o dedo. Leva o dedão aqui, ó. Muito lindinho. Aí, ó, tem roll cage, né? Proteção importante. Tá muito extintora ali atrás. Caraca. Pra salvar você e o amigo pegando fogo. Tá bem montado o carro. Chavinha pra ligar ali, ó. Primeira liga o neonzinho lá atrás. Neon? E essa aqui, essa aqui vai o ventoinha. Não, essa aí liga lá, full tech e tudo, ó. Ah, boa, boa, boa. As bombas atrás, ó. As bombas atrás, ó. As bombas atrás, ó. Vamos tentar sair aqui. Nossa, ô, Viper, tá muito pequeno, mano. Inscrição de rebaixado. Venha participar. Essa abriu sem dificuldade. Abriu, cara. Abriu. Foi pro Bruno Bar exclusivo. Primeira vez que abriu de primeira. Aí, a gente tem duas bombas 12 bar de Mercedes. Dois filtrinhos. Peraí, de Mercedes? De Mercedes. Meu carro tem pinça de Gol. O teu tem coisa de Mercedes, mano. Tá sofisticado demais, cara. O meu tem duas pinças atrás. Uma de Golf e uma de Palio. Olha, a de Palio só pra freio de mão e a de Golf pro freio de pé. É, não vai dar pra ver. Mas tá aqui e aqui. E ali. Vocês imaginam que tem duas pinças. Agora, adesivo não falta aqui, né? Meu Deus do céu, cara. É só adesivo. Tudo patrocínio, né? Aham. Galera, o Viper tava andando aqui. Com a galera e tal, mas eu acho que... Não sei se vai dar pra gente andar. Ah, não. Olha a situação do rapaz aqui. É difícil. É diferencial. Você viu o barulho? Não vi, não. Não, mas vai andar. Vai andar, vai andar. Até estourar, até não caminhar mais. Se eu quebrar, não vai ficar bravo comigo. Não. Diferencial não. Vai ser batido ou não. Está registrado. Está registrado. Não. Só o diferencial se eu quebrar. Se eu quebrar outra coisa, ele vai ser a bravo. Rapaziada, eu vou dar o nome com o Viper agora, meu Deus do céu. E por aonde? Eu vou dar o nome com o Viper agora, meu Deus do céu. Soltou o cabo da embreagem. É muita aventura, esse cheveteiro. É muita aventura, meu Deus do céu. Viu o cabo da embreagem, mano? Sabe quanto que eu vou andar de chevete? Nunca! Só quero ir embora, hein? A praia está de pé, meu Deus do céu. Peraí, peraí. Vamos ajeitar aqui, mano. Deixa eu subir a bala. Aí, ó. É, galera. Não tem jeito, não, mano. Eu não tenho sorte com o chevete, cara. Eu não tenho sorte. Mas vamos arrumar, né? Vamos arrumar. Vamos arrumar e vamos para o pau. Se não for diferencial ainda, está bom. Não, beleza. Eu não vou andar igual o que eu dou, mano. Caraca. Ah, não tem como, velho. Toda boa, tá bom. Não, eu vou andar bem devagarinho. O carro dos outros eu não gosto. E é difícil o chevete, né? Apoia, apoia essa ideia. O quê? Já está devagarinho. Eu vou malhar, vou sentar a bota. Se você quebrar fazendo bonito... E é o caraca. E é o caraca. E é o caraca. Finalmente chegou a minha hora. Chegou, olha! Meu Deus, é o macarombo do meu chevante! Não entra aqui, cara. Deixa eu assistir. Será que eu filmo alguma coisa aqui? Não, não, é só pra segurar aqui por causa do microfone. Fazendo história, Bruno, vai! Ah! Mano, eu não consigo nem respirar, cara. Assim tá muito apertado. Quero ver se você vai conseguir pilotar primeiro e segundo. Tu não falou qual que é a manha? Aí! Ai, meu Deus do céu, vai ver! Qual que é o centro do volante, cara? Meu Deus, vai ver! Caraca, a embreagem é muito alta, mano! A embreagem é muito alta, mano! Eita! Ele vai ter que pular, eu empurro, eu empurro. Vai, Belô! Tá de segunda? Tá de segunda, pô! Não, tava de primeira, foi mal. Vai! 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 Não vai, morra! Deixa eu olhar e você vai. Tá? Vem, vem, vem. Vai! Esqueci, esqueci, deixei gatado. De novo? Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Estamos de volta! Estamos de volta! Aqui vai, mano! Todo o seu vento! Mano do céu! Se eu não deixar morrer de novo, eu tô feliz! É nóis! Cara, eu tô muito apertado aqui! Minhas calças estão caindo! É foda, acertado pra mim, né mano? Mais dois segundos, né? Mais dois segundos, né? Mais dois segundos! Eu vou dar uma voltinha aqui. Cara, tu tem que voltar o volante, né? Aêêêê! Vai! Caralho! Pneu? O que que estourou? Na roda? Pneu, porra! Não nasenta! Deu ruim aqui na roda do Viper. Quando eu tava andando, soltou, descolou o pneu. E aí, pequeno trincadinho aqui. Mas é isso aí, faz parte. Rapaziada, então eu tentei andar aqui com o Viper, mas olha a situação do garoto aqui. Cheio de gente, dando autógrafo. Hora rumo o carro, hora da autógrafo. Ali ó, não dá atenção pra mim. Depois dá uma atenção pra mim aqui. Claro! O cara nem olhou pro lado, nem sabe quem é. Conversei com carinho com ele e ele vai deixar andar. Que a última primeira vez ele não deu, né? Olha ali! Acho que deu problema aqui no pneu, né? Acho que eu passei por ali. Ai meu Deus do céu! Viper, não demora que eu tô sem ar aqui! Galera, tivemos que fazer uma pausinha aqui, porque as vezes viram que tem uns probleminha no Chevette. Mas já tá tudo resolvido. Assim, daquele jeito, né? O diferencial da pila de boa, os pneus tão tudo creca. Mas não vamos tentar dar nada. Como é que tem a buzina aqui? Não tem buzina? Agitar o teu dia então, hein Viper? Caramba, mano! Mecânico! Piloto! Meu amor, será que é a tua brincadeira? O teu jeito é longo, então eu vou bem devagarzinho, tá? Cara, hein? É muito difícil errar esse... Olha esse barulheiro, mano! Meu Deus, Viper! Vai! Tem que voltar uma noite, mano! Tem que voltar uma noite, mano! Vai! Perdi! E o Henrique, mano! Olha aí que é muita coisa... Olha o merda do Botinha Reg! Calma aí, cara! Manda pro meio, aí! Manda pro meio! Manda pro reto só, aí! Aê! Viu? É um som tão ruim, viu, certo? Não, passou uma gazinha ali em tudo, mano! Vai ver o negócio que pegou ele aqui! Opa! Opa! Esse teu bolete se engana, né? Vamos puxar! Caraca! É muito difícil dar esse negócio, mano! Opa! 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 É muito difícil dar esse negócio! Opa! 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 O que é isso? Olha a última, a última agora! Mano, fica muito bom com esse negócio, viu? Ae! Para aqui, para aqui, para aqui! Ae! Iiiii! Rapaziada, que desastre! Boa, é muito difícil! Primeiro que assim, o centro do volante está ao contrário! Tá, tá doido! Mas mano, que legal! Obrigadão! É nóis mano, prazer! Prazer! A gente sabe que Xanatino é um carro assim, tu confias! Vamos dar um rolô pra galera aí! E aí tu assume, beleza? É nóis mano, tamo junto! Galera, esse foi um dos momentos mais tensos da minha vida! Sem brincadeira! Nunca fiquei tão tenso assim, né? Tô tremendo! É muito difícil galera, andar nesse Chevette! As coisas são os barulhos que vocês viram, né? Mas foi muito legal, muito bacana! E gostei demais! Agradecer muito o Viper! Galera, o Instagram dele vai estar aqui embaixo! Segue ele, que ele é gente pena demais! Manda muito! É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Vamos fazer mais um rolêzinho de Chevette pela frente! Certo, tu viu que eu não quebro Chevette? Andei com o do Viper, piqueirinho, pá! Roda deu uma assada ali, mas não tem nada a ver! Então, vamos gravar mais vídeos de Chevette! Vocês apoiam, deixem nos comentários! É isso aí pessoal, não esquece de dar o joinha no vídeo! Se inscreve no canal! Eu sou Brumbar, vou ficando por aqui! Valeu!